Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim falar sobre mais uma possibilidade de cartão de crédito, que é o cartão de crédito like do Bradesco. Esse cartão de crédito é muito legal porque ele pode oferecer até 5% de cashback e eu vou explicar mais ou menos para vocês como é que vai funcionar essa questão, tá, pessoal? Eles lançaram, eles anunciaram esse novo cartão no final do ano passado, tá, mas a princípio esse cartão estava disponível apenas para um grupo de clientes, porque ainda estava meio que em fase de testes, né, então, inclusive alguns bancos digitais também que a gente conhece, geralmente fazem testes com alguns clientes primeiro, até para ver como é que vai ser, como é que vai ser tudo certinho, para depois poder anunciar para os outros clientes. Mas agora esse cartão já pode ser solicitado através dos canais do banco, que depois eu vou explicar para vocês também, tá? As pessoas, na verdade, assim, anuidade, muita gente esperou que fosse gratuita, mas, por enquanto, ainda não foi feito nenhuma, não foi anunciado nenhuma política de isenção de anuidade. Então, a anuidade desse cartão é no valor de 420, que podem ser parceladas em 12 vezes, gerando 35 reais por mês. Então, não é um cartão com anuidade grátis, né, como muitas pessoas acabam esperando. Falando sobre o cashback, então, do cartão Bradesco Like, esse cartão, ele pode oferecer até 5% de cashback. Como é que vai, como é que vai funcionar? O primeiro, que é de 3%, esse cashback, é, você vai escolher alguma categoria. Eu vou explicar para vocês as categorias. E daí, você vai ganhar cashback toda vez que você fizer compras nessa categoria. E daí, você pode mudar essa categoria a cada 4 meses. Se eu não me engano, a bandeira Elo tem algo muito parecido em questões de benefício. Você escolhe ali as categorias e daí você pode ir mudando conforme as suas preferências. Nesse caso, temos 3 categorias. A primeira categoria é bem-estar, que é farmácia, loja de cosméticos, salões de beleza, barbearias. A segunda categoria é viagens. Então, viagens aéreas e terrestres, pacotes de viagens e hospedagens também. E a terceira é entretenimento, restaurantes, cinema, atrações turísticas e teatros. Analisando, assim, por cima, né, referente a isso, eu acredito que quem viaja bastante acaba valendo a pena. Porque daí você vai receber 3% de cashback, por exemplo, em compras de passagem, hotéis, que são coisas que já saem um pouquinho mais caras, digamos assim, né. Mas tudo também depende do seu perfil de vida, né, da sua vida. Porque, assim, se você é uma pessoa que não viaja, mas você utiliza bastante salão de beleza, farmácia ou algo nesse sentido, acaba valendo a pena o primeiro, a primeira categoria, que é a categoria bem-estar. As 3 categorias são bem-estar, viagens e entretenimento. Então, a última é restaurante, cinemas também. Então, depende muito do seu estilo de vida, o que que você acha que você vai acabar utilizando mais. E daí, quando você comprar nesses estabelecimentos que se enquadram nessa categoria, você vai receber 3% de cashback. E a cada 4 meses você pode mudar ali a sua categoria escolhida, né. Então, também dá pra fazer um teste, né. Ah, vou tentar aqui nessa categoria primeiro, vamos ver como é que vai ser. E se não der certo, depois muda, né. Achei bem interessante, é um programa diferente dos que a gente está acostumado, né. Só que, assim, também vou ser bem sincera com vocês. A gente sabe que existem cartões de crédito com cashback que nem anuidade cobram. Então, e que oferecem cashback em todas as compras. Então, realmente, né, tem que avaliar. Antes de fazer qualquer escolha de cartão de crédito, o importante é você avaliar. Será que vale a pena? Será que vai ser bom pra mim? Será que eu vou conseguir pagar a minha idade? Porque são R$35,00 mensais, gente. Não achei tão barato, não, tá. E daí, falando sobre o cashback de 5%, ele é oferecido em compras através do aplicativo, de aplicativos, né. Por exemplo, de filmes e séries, comida, como Netflix, Spotify, Uber, Uber Eats também, Happy, iFood. Então, esse 5% é oferecido pra todo mundo que comprar nesses aplicativos, tá. E nos demais, nas demais compras, então, não é oferecido cashback. É realmente algo bem diferenciado. Agora, pra solicitar, você pode acessar o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá. E se você já for cliente, basta solicitar através do seu internet banking ou ainda conversar com o seu gerente. Ou também, né, mesmo sendo cliente ou não, você pode ir a alguma agência do Bradesco pra solicitar o seu cartão também. E é isso, pessoal. Eu realmente quis repassar isso pra vocês, mas como eu falei, é questão de avaliar. Porque eu achei um pouco caro pra oferecer cashback e ainda nem oferecer cashback em todas as compras, né. Então, realmente, você precisa avaliar, ver se compensa ou não pra você, pra sua vida, né. Mas é isso, meus amores. Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Peço que compartilhe a sua dúvida, opinião, relato, pra que a gente possa conversar também e se ajudar, tá bom. Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.